Missão É interessante que, dos tempos antigos da Bíblia, para iluminar o ambiente, nós tínhamos uma lâmpada que era preenchida com azeite para iluminar o ambiente. E essa iluminação nos traz aquela figura que envolve tanto a nação de Israel como o próprio Messias, Senhor Jesus, que tinha o objetivo de ser luz para as nações. Aquela ideia de que o povo que estava vivendo em trevas agora foi abençoado pela luz de Deus. Jesus mesmo disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, é muito importante que o povo de Deus, a Igreja de Jesus, entenda essa dimensão para fora da Igreja. Nós precisamos entender que a missão não é um departamento da Igreja, não é uma das funções, uma das atividades, ou para onde a gente manda alguns recursos, é o coração da Igreja. Nós somos, na verdade, enviados de Jesus para anunciar as boas notícias da salvação e do reino de Deus. Por isso, a comunidade de cristão que não está em missão perdeu a direção, porque esse é o foco daquilo que encontramos na Bíblia. Você observe, por exemplo, não só o que Jesus nos deixou na Grande Comissão, como também a própria Igreja de Atos, como ela é encaminhada. E é tão interessante observar que lá você vê a importância da estratégia no reino de Deus, como o apóstolo Paulo, a Igreja Primitiva, trabalha de maneira estratégica e muito bem pensada. E, ao mesmo tempo em que nós temos uma estratégia, nós temos a direção do Espírito Santo, porque o Espírito encaminha a Igreja na direção da missão, porque, afinal de contas, missão, estratégia e o Espírito estão nessa união para atingir aquilo que vem de Deus, a sua orientação. Por isso, eu convido você a pensar seriamente, a entender que esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu quero antecipadamente celebrar o dia diante do trono, quando a gente vem de povo de toda tribo, língua, raça e nação diante do Cordeiro, celebrando a chegada definitiva do Reino de Deus. Por isso, povo de Deus, povo que está com Cristo no coração, todo mundo é chamado para ser luz para cada nação no cumprimento da missão. Olá, família IBNU e amigos, estamos iniciando mais uma celebração. Venha celebrar com a gente. Tchau! 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 a minha vida enche-me do teu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser Espírito enche a minha vida Espírito enche a minha vida enche-me do teu poder pois de ti eu quero ser Espírito enche o meu ser as minhas mãos eu quero levantar e em eu vou te adorar meu coração eu quero derramar diante do teu altar espirito enche a minha vida espirito espirito enche-me do teu poder enche-me do teu poder pois de ti eu quero ser Espírito espirito enche o meu ser as minhas mãos as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar adorar te adorar meu coração eu quero derramar diante do teu altar as minhas as minhas mãos as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar meu coração meu coração eu quero derramar diante do teu altar olá eu sou a Lutomita eu sou grata a Deus por muitas coisas eu sou grata pelo amor dele pelo amor incondicional pelo amor que ele tem mostrado por mim sempre e eu só percebi isso alguns anos atrás quando eu estava revendo a minha vida que ele já tinha se revelado para mim desde criança que ele me mostrou que com ele eu me sentia mais segura do que com qualquer tipo outra pessoa pai e mãe e que ele me segurava pela mão direita e é uma sensação maravilhosa de segurança que eu nunca senti na minha vida e agora ele tem me ensinado a entregar a cada dia tudo nas mãos dele é um aprendizado muito difícil mas porque muitas vezes a gente não quer soltar o problema porque a gente tem mania de segurar todas as coisas com a gente mas ele tem me ensinado a soltar gradativamente algumas situações e como é bom como é gostoso poder dividir isso com ele conversar com ele e ver o quanto ele está agindo que ele escuta que ele está presente que esse cuidado esse amor dele na verdade para mim é uma coisa imensurável eu não consigo entender esse amor tão grande ainda mas assim o quanto ele tem me mostrado que ele está comigo porque a gente confia nele a gente entrega para ele e quando a gente coloca Deus em primeiro lugar parece que parece não as coisas ficam mais fáceis né quando Deus está em primeiro lugar como Deus fala todas as outras coisas são acrescentadas buscar primeiro o reino de Deus então tem sido uma experiência muito gratificante muito gostosa poder saber que meu Deus é o meu pai e é com ele que eu devo me sentir segura e é com ele que eu sinto esse amor que eu já não me sinto mais desamparada me sinto amada que ele cuida até dos pequenos detalhes então essa é a minha gratidão é o meu pai Amigo Ele é filho de Deus Pai Com seu nome Jesus Cristo Ele a gente pode confiar Conhecer um grande amigo Ele é filho de Deus Pai Com seu nome Jesus Cristo Nem a gente pode confiar Jesus Jesus Nem a gente pode confiar Jesus Jesus Nem a gente pode confiar Conhecer um grande amigo Ele é filho de Deus Pai O seu nome Jesus Cristo Ele a gente pode confiar A gente pode confiar A gente pode confiar Jesus 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 Nela a gente pode confiar Jesus 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 Nela a gente pode confiar Jesus 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 Nela a gente pode confiar Jesus 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 Olá, eu sou o Cláudio. Oi, eu sou a Lu. E esse é o Dobby. Nesse momento a gente queria convidar vocês, na nossa celebração de BNU, a dirigir esse momento de oração, a ter um momento de buscar a Deus, de agradecimento e de pedidos a Ele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, o Senhor se faz presente entre nós, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos provido o que é necessário, o Senhor tem sido bênção para nós, Pai, nos dirigindo tantas coisas boas que tem feito, nos trazendo momentos de alegria, mas também nos trazendo momentos de ensino, Deus. E também queremos te pedir, Pai, por aflições que nós temos, pela ansiedade, pelos medos, pelos receios, que o Senhor também, Deus, nos abençoe, nos livrando, se for possível, mas também nos orientando nas situações que temos. Que o Senhor nos ajude em situações de saúde, tantos nossos irmãos que precisam da sua boa mão, da sua mão sobre os tratamentos, sobre tudo o que for feito durante esse período, Pai. Também pedimos que o Senhor traga alívio a quem precisa de um emprego, quem está com situação financeira difícil, Pai. Que o Senhor visite cada família, cada lar, cada pessoa que aqui esteja nos ouvindo, trazendo, Pai, as suas bênçãos, a sua boa mão, o seu cuidado, o seu carinho, como sempre tem sido por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não fica bem a gente passar bem, e o outro Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha, e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chifre, também chamado de José, das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando o salvo com o reino de Deus, e a Cristo lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consul e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dado a minha mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chifre, também chamado de José, das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou, cantou no canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chifre, também chamado de José, das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chifre, também chamado de José, das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. A palavra de Deus é a referência para a nossa vida. O ensino das escrituras sagradas são fundamentais para a caminhada na fé. E nessa sintonia com a revelação divina, vamos hoje refletir sobre um tema muito valioso para a nossa caminhada. Vamos pensar no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 32. e ali nós vamos pensar sobre a vida de uma pessoa que marcou a história da igreja primitiva, que foi Barnabé. Quem aprende com Barnabé não dá marcha ré. Então eu convido você a olhar comigo o ensino de Atos, capítulo 4, que diz o seguinte. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esse texto é muito significativo, porque ele mostra para a gente o que nós podemos ver aqui como o desdobramento do impacto do evangelho. O que acontece aqui na igreja primitiva? Bom, quando a gente pensa em evangelho, nós estamos falando em uma notícia excelente, uma boa nova, algo extraordinário. E essa realidade do evangelho é que Deus se importou conosco a ponto de nos estender a mão de uma maneira extraordinária, em função da nossa realidade de alienação em relação a ele, em relação à vida, em função da nossa falência moral, dos nossos pecados, da nossa falta de significado, das nossas relações conturbadas. E o evangelho, então, vem trazer essa cura da parte de Deus através daquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor. e isso foi confirmado especificamente através da sua ressurreição. Quando esse poder do evangelho atinge a vida de uma pessoa, ele provoca ali um efeito libertador, no sentido em que essa pessoa vai para uma direção de alteridade. Ela tem uma espécie de movimento na direção daquilo que é, vamos dizer assim, a essência da vontade divina que a gente vem a amar a Deus e amar ao próximo. E é isso que a gente viu. É muito interessante observar a comunidade cristã primitiva, porque esse cristianismo raiz, você viu o que o texto conta para a gente. É que, de repente, está todo mundo lá celebrando e está recebendo o ensino dos apóstolos que tinham sido designados por Jesus. E eles começam a perceber as necessidades da comunidade e aquilo que envolve a realidade do reino de Deus e sem que ninguém exigisse nada, sem que houvesse uma lei, sem que houvesse qualquer tipo de atitude pré-programada. Eles espontaneamente começaram a ter uma sensibilidade em relação aos outros e espontaneamente passaram a vender as suas propriedades, os seus bens, para curar as necessidades de perfil social que havia ali naquele ambiente. E o que chama atenção é que esse movimento de alteridade, descrito de uma maneira magistral, assim, extraordinária aqui em Atos 4, ele recebe um rosto. Ele tem uma definição de uma pessoa e essa pessoa que aparece aqui é exatamente Barnabé. E chama atenção quem é Barnabé. Barnabé, talvez a gente conheça. Barnabé viajou, pegou o barco lá com o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, conhecido ali do ano 46 até o ano 48, talvez seja a menção primeira que a gente tem quando lembra desse nome. Mas veja que ele era um judeu, inclusive de linha, vamos dizer, especial, porque ele é um levita, então está dentro dessa tribo que tem uma referência sacerdotal muito conhecida. E o seu nome é José, um nome muito comum nesse contexto judaico da época e através dos anos e dos séculos. Mas ele foi chamado de Barnabé, que tem a ideia de ser filho da consolação ou, mais especificamente, encorajador. E aí o texto mostra como ele toma essa atitude de marca, de alteridade, de preocupação com os outros e age de um modo extraordinário e de maneira emblemática aqui. Então vamos pensar sobre isso. O que a gente entende desse movimento presente na atitude de Barnabé que tipifica o caminho da igreja primitiva. Olhando para esse cenário, o que a gente vê aqui chama atenção. Porque estamos falando, na verdade, dessa atitude de doação, de generosidade, de disposição de atender ao próximo, que faz parte dessa caminhada da fé essencial, raiz fundamental. E aí nós não delimitamos essa atitude apenas numa doação de bens materiais ou de recursos financeiros. A coisa, na verdade, isso é só um resultado externo, porque a doação vem de um coração disposto a servir. E quando a gente vai olhar para a vida de Barnabé, e lembre-se, quem aprende com Barnabé não dá marcha ré, nós vamos ver essa realidade ligado a essa atitude de doação que tem a ver com os dons espirituais. Então vamos ver o que é que nós temos na própria Bíblia para falar sobre essa realidade dos dons espirituais. Os dons do Espírito que estão na realidade do reino de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, é interessante, né? Alguns versículos selecionados vão nos dizer Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E mais, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e eles a distribuem individualmente a cada um como quer. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O dom espiritual é qualquer talento que é potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Ou seja, nós temos um só Espírito, um só corpo, esse corpo com a sua diversidade, a sua variedade de pessoas, essa coisa extraordinária do Evangelho, quando pessoas que não têm nada a ver umas com as outras, como nós vemos no Novo Testamento, em Gálatas falando ali que tanto homens como mulheres, como judeus, como gregos, como aqueles que eram chamados de bárbaros em oposição aos ditos civilizados do mundo greco-romano, as pessoas de perfil distintas, todas elas estavam ali fraternalmente interligadas nessa comunidade da fé. E essa distinção, tudo isso é feito pelo mesmo Espírito com cada pessoa tendo o seu papel como num organismo. E quando a gente pensa sobre isso, a gente deve lembrar que esses dons atuam na igreja, que é como um corpo, onde as partes estão interligadas. Esses dons têm um papel naquilo que tem a ver com a realização, a concretização desse reino de Deus que começa internamente na nossa vida e se desenvolve. E esses dons são fundamentais. Eles são fundamentais porque eles são a razão de ser de como a comunidade da fé funciona na prática. Olhando, por exemplo, para os dons, a gente vai entender que eles, como a gente viu, eles são dados pelo Espírito Santo, quer dizer que dom espiritual de verdade só pessoas convertidas a Cristo têm, porque elas mudaram o vetor da sua vida. Elas saíram desse ambiente voltado apenas para si mesmo em função da mudança que essa nova vida com Cristo traz. Esses dons têm como objetivo abençoar a própria pessoa, a vida dos outros, e ele gera crescimento, os dons geram crescimento no reino de Deus e dons variados, distintos, numa comunidade de fé saudável. Eles são importantes porque atendem a diferentes necessidades e é interessante, né? Ninguém tem domínio absoluto sobre isso, porque o Espírito distribui os dons como ele quer. Então, a gente pergunta, né? Como é que a gente deve entender qual que é, vamos dizer, na essência, a finalidade desses dons? A gente vai descobrir que é servir a Deus, como você descobre quando lê Atos 13, capítulo 2, ali no capítulo 13, verso 2, né? Quando a igreja lá em Antioquia está para começar a sua grande missão, primeira ação missionária efetiva da história, os dons, conforme Hebreus 6.10 nos mostra, eles tinham também o papel de servir aos irmãos na fé e, mais do que isso, também servir àqueles que não fazem parte da comunidade da fé, aqueles que nem cristãos são, conforme nós vemos em Mateus, capítulo 5, verso 13. Então, veja que coisa importante, interessante que a gente descobre aqui e que tem valor para nós. Agora, entendendo essa realidade, que é essa atitude de alteridade, de doação, de generosidade, de fazer todo esse caminho, a gente vê que a raiz está nessa ação do Espírito que mexe com a gente, não só para uma compreensão diferente, não só para uma experiência de fé especial, mas nos movimenta numa direção prática para fazer alguma coisa concretamente. como nós vimos ali em Atos 4, quando aparece toda a descrição do momento maravilhoso, espontâneo da comunidade da fé, e emblematicamente vemos o destaque da figura de Barnabé, então, o que a gente pode aprender da palavra de Deus para a nossa vida? Vamos ver aqui o exemplo prático de Barnabé. Afinal de contas, o que a gente descobre é a prática dos dons na realidade concreta, através do exemplo de Barnabé. E o que é que vamos ver? Vamos observar os detalhes a esse respeito. Primeira coisa que chama atenção quando a gente procura aprender com Barnabé é que ele achou o seu dom. Isso chama a nossa atenção. Por quê? Porque todas as pessoas são importantes no reino de Deus, na comunidade da fé. Às vezes a gente acha, porque um dom tem proeminência, alguém, por exemplo, aparece mais publicamente do que outra pessoa, que aquele dom é mais importante. proeminência não quer dizer relevância, não quer dizer importância. Nem tudo que aparece necessariamente é vital. E é interessante que se pensamos na nossa vida para um cristianismo raiz, que vai além da nossa compreensão, que vai além da mera recepção no coração das coisas ligadas à fé, mas que parte para a realidade prática, que parte para, vamos dizer assim, em a execução da missão, o que a gente vai descobrir que é importante saber qual é o meu caminho. Se a gente for atrás, vai descobrir que talvez você tenha dois, três dons diferentes, mas tem certamente um dom maior. Algo que você, de fato, executa com um desempenho diferenciado. Algo que mexe com você com profundidade. Algo que a própria comunidade da fé reconhece de maneira especial. E olha só, Barnabé achou o seu dom. Como você, como nós precisamos encontrar qual é o nosso caminho de fazer diferença no reino de Deus, ele percebeu que o seu dom era encorajar, era consolar, aconselhar. Era aconselhar. Que coisa importante. Nos dias de hoje, com tanta gente confusa, com tanta gente emocionalmente atingida, com os momentos de crise na sociedade, de crise nos ambientes relacionais, com tantas, vamos dizer, turbulências em todas as áreas, é extremamente importante e valioso que tenhamos pessoas do perfil de Barnabé, que tem essa sensibilidade, que não é exatamente alguém que entende a doutrina nos detalhes, que não é simplesmente uma pessoa, vamos dizer, que possa ser considerado um indivíduo meio que espiritual, no nível mais elevado, mas uma pessoa de uma sensibilidade diferenciada que a gente descobre quando olha para a vida de Barnabé. Olha que coisa interessante. Como vimos, Atos 4, 37 vai reforçar essa postura de alteridade de Barnabé. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Para alguém ser essa pessoa de perfil consolador, conselheiro, de coração aberto para os outros, a sintonia é exatamente uma pessoa que entrega mais do que o recurso, entrega o coração, entrega a vida, entrega esse aspecto relacional diferenciado. Por isso a gente vê que Barnabé tinha o que precisava. Ele era o quê? Generoso. Ele era alguém marcado por ser essencialmente doador. E quando a gente continua e procura entender com mais detalhes o que aparece na vida de Barnabé, nós vamos ver esse aspecto ressaltado quando a gente vê Atos capítulo 11. Olha só o detalhe do texto bíblico para o nosso entendimento. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Aqui, versículo 22, mencionando o que tinha acontecido no contexto da conversão do apóstolo Paulo. O famoso Saulo, que era o seu nome hebraico, e que ao mesmo tempo tinha o nome Paulo, que era o seu nome greco-romano. Ele era ao mesmo tempo Saulo, Shaul, no contexto judaico, e Paulo para o mundo romano, já que ele era cidadão romano. Ele vivia nos dois, ou melhor, três mundos. Grego, romano e judaico. Pois é, ele tinha se convertido. E notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé à Antioquia. Estes ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. De todo o coração, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Esse Barnabé, que tinha, que teve essa sensibilidade, que a gente vai ver com mais detalhes na vida do apóstolo Paulo, a pergunta é por que ele fez isso, como é que ele fez isso. Barnabé achou o seu dom. Barnabé se mostra como uma pessoa que tem esse perfil de alteridade, um coração generoso, mas o texto ressalta que as suas atitudes, o seu ambiente dentro da igreja primitiva, tem destaque porque ele é visto nitidamente como um homem bom, cheio do Espírito Santo, mostrando pra gente uma vida espiritual. Então a gente começa a perceber como as coisas vão se encaixando, como é que a gente aprende com Barnabé para, na nossa caminhada, não dar marcha ré. Esse homem que fez diferença na história da igreja primitiva, especialmente ao lado do apóstolo Paulo, a gente vai perceber que esses elementos precisam estar devidamente presentes e interligados. Quer dizer, não existe essa coisa do indivíduo simplesmente procurar ser uma pessoa que ajuda os outros no cálculo da caneta, ou simplesmente em função de uma percepção meio que fria da realidade, as coisas estão interligadas, ele também era uma pessoa de espiritualidade, nós vemos essa conexão que integra elementos que são pertinentes à verdadeira fé presente no evangelho. A caminhada de Barnabé, essa caminhada que vai à frente, que leva ele na direção que Deus deseja, ela vai mostrar pra nós o que acontece na jornada. Quer ver que coisa interessante? A gente percebe quando lê Atos capítulo 13. A Bíblia diz, Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Que coisa surpreendente e especial. Barnabé cresce, se desenvolve, a partir do seu dom, a partir desse coração generoso, a partir dessa caminhada com Deus que envolve a ação do Espírito. Então, vamos assim dizer, Barnabé amadurece na fé. Amadurece de modo que chega o momento em que Deus o convida, pela ação do Espírito, a fazer parte dessa primeira viagem missionária com a igreja de Antioquia. Antioquia, chamada Antioquia da Síria, no Novo Testamento, a atual cidade de Antáquia, que fica ali no território onde hoje fica o país Turquia, que, aliás, sofreu recentemente, muito seriamente, com um terrível terremoto. e ele, então, vai atuar ao lado de Paulo nessa comunidade crescente. Você imagina, né? Eles pegam o barco, eles vão navegar e vão para, inclusive, inicialmente, para a ilha de Chipre, de onde ele era originário, e a gente vê o quê? Que Deus separa Barnabé para a sua obra. Então, preste atenção. No ensino bíblico, não tem essa ideia de que a gente tem algumas pessoas que a gente poderia chamar, assim, da realidade clerical, e que os outros que a gente poderia dizer que são meramente leigos, que essas pessoas são, vamos dizer, os que assistem, aqueles que são protagonistas da fé, e que, mais ou menos, ficam torcendo de longe. Não. Todo mundo que faz parte do corpo tem função essencial e vital. Todo mundo é chamado no corpo de Cristo para fazer diferença. E é claro que isso envolve uma caminhada genuína com Deus, dirigida pelo Espírito, e quando, ao momento em que essa maturidade chega, vamos assim dizer, é a hora de dar frutos de maneira especial no reino, e Barnabé chega para o momento dele. Então, na sua vida, na sua caminhada, você pensa, como é que você conheceu a fé em Cristo, como é que Deus trabalhou na sua vida, como é que foi a sua caminhada com a ação do Espírito de Deus, qual foi o sonho do reino que chegou ao seu coração, e como é que você foi ou vai ser encaminhado para fazer diferença no reino, como Barnabé, Barnabé, aliás, quem aprende com Barnabé, vai adiante, não dá marcha real. Sim, esse Barnabé que vemos crescer no seu ministério, que vemos desabrochar na direção que Deus deseja, que vai frutificar no reino e vai fazer diferença. Mas, quando a gente pensa sobre isso, e é curioso, a gente, assim, quando vai avaliar qualquer coisa, a gente tenta avaliar a coisa do ponto de vista de uma coisa que parece ser importante, grande. Ah, você estava na reunião, quantas pessoas tinham lá? Se tinha oito pessoas, então não foi grande coisa. A gente tem uma leitura meio limitada, e é curioso, Paulo e Barnabé vão pegar o barco na direção ali da ilha de Chipre, e a gente sabe que uma pequena mudança ali no leme, o barco muda completamente o caminho. Então, coisas pequenas, às vezes, são muito importantes e nem sempre a gente enxerga dessa maneira. Então, muitas vezes, no mundo corporativo, na vida acadêmica, na vida profissional, e até nos relacionamentos humanos, em casa, com a família, nem sempre a gente percebe como as coisas, vamos dizer, que são menos visíveis e vamos dizer celebradas, são determinantes na nossa caminhada. Quer dizer, às vezes, o caráter é mais importante do que a competência formal. A genuinidade na maneira de lidar com a realidade, a vida, é mais importante do que a técnica. E quer ver que coisa interessante? Vamos prosseguir aqui para descobrir alguns segredos especiais da vida de Barnabé. Olhando um pouquinho adiante, a gente vai ver algo que chama atenção. Veja lá, a gente mencionou aqui, agora há pouco, como é que foi a atitude de Barnabé em relação à chegada de Paulo na comunidade da fé. Mas olhando para o texto lá em Atos 9, veja o que aconteceu especificamente. Quando ele chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. E um pouquinho mais para frente, quando lemos em Atos 15, Barnabé aparece aí num cenário, vamos dizer, um pouco complicado, já depois da primeira viagem missionária, vale a pena mencionar aqui que Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Qual é a grande diferença extraordinária que a gente percebe em Barnabé? Veja como isso é significativo. Quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente tenta conversar, fazer qualquer coisa, é muito fácil detectar os erros e os problemas das pessoas. com certeza, você na hora de fazer uma abordagem comercial, uma abordagem de negócios, qualquer transação ou qualquer conversa onde você precisa saber qual vai ser o desfecho do que vai acontecer, você fica meio, vamos, como se diz assim, meio esperto, o que vai ser dessa conversa, dessa transação? E muitas vezes a gente detecta um probleminha aqui, uma atitude lá e é fácil você localizar os equívocos, os erros, os potenciais problemas das pessoas. E quando a gente faz isso, a gente muitas vezes define a pessoa em função dos seus erros, equívocos, defeitos, problemas e até generaliza, o que traz um processo de repulsa imediatamente em relação à pessoa que muitas vezes é algo muito complicado, inclusive no próprio ambiente familiar. Olha que coisa interessante, eu fico impressionado, porque diante do que acontece com Paulo, o famoso Paulo, perseguidor da igreja, aquele fariseu dos fariseus, altamente, vamos dizer, intolerante para com aqueles do caminho e com cartas lá para Damasco, para trazer perseguição à comunidade cristã primitiva, e aí a pergunta é quem é que acredita que esse indivíduo se converteu de verdade? Será que ele realmente está seguindo a Jesus ou ele está aqui só fingindo, fazendo de conta para depois dar, vamos dizer, o golpe fatal? Isso é impressionante, por quê? Porque no relacionamento com os outros, para o benefício da comunidade da fé, se a gente não tiver uma atitude, atenção, muita atenção, de esperar o melhor das pessoas, a gente não consegue construir nada. Aliás, olha que coisa interessante, eu me lembro, muito tempo atrás, quando eu recebi a fé em Jesus e comecei a ler o Novo Testamento, eu fui ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios e eu fiquei totalmente perdido e confuso. Comecei a ver aquela igreja cheia de divisão, um monte de coisas absurdas, carnalidade, e aí veio Paulo falando com ele, chamando os Coríntios de santos e amados, e eu pensei, o oposto do Paulo está fazendo média com eles, como assim? Como é que chama esse pessoal de santos? Que santo, que nada, como diz o pessoal aí na conversa tradicional, histórica, esse é o santo do pau oco, isso não existe, e aí que eu entendi, olha só, Deus nos chama daquilo que nós não somos, ele nos chama de filhos, eleitos, amados, escolhidos, para que através da fé e do poder do Espírito, nós nos venhamos a tornar-se aquilo que a gente nunca seria. Então, quando Paulo vem chegando aí, tentando achar o caminho da fé, quem é que aparece para dar uma mão, um voto de confiança, é só o Barnabé. Agora, você já parou para pensar no que significa isso? Olha o tamanho, vamos assim dizer, da santa doideira que está presente aqui. O apóstolo Paulo, quem é Paulo? Você já viu o Novo Testamento? Romanos, 1º e 2º a Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1, Tessalonicenses 2, aí nós temos depois Tito, 1ª e 2ª Timóteo, Filemón, tudo isso, Filipenses, Colossenses, a maioria absoluta das cartas do Novo Testamento vieram de Paulo a referência teológica maior da igreja primitiva, por quê? Como? Por causa de Barnabé. A igreja primitiva, a igreja primitiva, poderosa, cheia do Espírito Santo, maravilhosa, pois é, ninguém acreditou na mudança de Paulo. Todo mundo, olha o texto, é claro, diz que eles tinham medo, eles estavam não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. E é interessante que depois que Barnabé faz um trabalho extraordinário, esse homem bom, cheio do Espírito Santo e que faz um trabalho tão especial na vida do apóstolo Paulo, depois vai fazer a viagem com ele. Não é que eles acabam se desentendendo, porque o João Marcos participou da viagem e o João Marcos teve algum tipo de receio, os estudiosos até tentam explicar, alguns acham que ele ficou com medo de pegar malária, outros acham que ele não queria entrar num ambiente pagão mais definido e ele abandonou e foi embora. Quando eles foram planejar uma segunda viagem o Paulo falou, olha, com ele eu não viajo mais, quem viajou com o Barnabé. Está certo que o João Marcos era primo de Barnabé, eles estavam indo para Chipre, mas nem sempre isso é um fator determinante. A postura de tolerância, a postura de enxergar o melhor das pessoas é fundamental. Aliás, quando alguém ama outra pessoa, sempre tem esperança de que o melhor vai aparecer no contexto do relacionamento e da caminhada. Impressionante o caminho de Barnabé, quem aprende com ele não dá marcha ré. E a gente prossegue entendendo um pouquinho mais sobre essa realidade presente na vida de Barnabé. E você já ouviu bastante, já refletiu comigo e falou, olha, o Saião, o Barnabé, pelo que você está falando, esse cara era gente boa toda a vida, era um indivíduo, vamos assim dizer, muito bondoso, muito generoso, enxergava o melhor das pessoas. Então, eu estou imaginando alguém assim, meio franzino, um sujeito meio, vamos dizer, mais pacato, aquele indivíduo que você chega e ele já está sorrindo com antecedência, olha que coisa impressionante, olha, veja comigo o que acontece quando eles fazem a primeira viagem missionária e ele depois de passar pela ilha de Chipre, eles vão chegar na chamada antiga região da Licaúnia e lá eles vão visitar a cidade de Listra, Icono e Derbe, quando eles estão lá, vejam o que Atos 14, verso 12 vai dizer, o pessoal ali, local, quando viu Paulo e Barnabé, adivinha quem parecia ser a pessoa predominante que chamou mais atenção. Diz o texto que a Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Ou seja, é incrível isso, Barnabé é uma pessoa que causava impacto. Porque quem conhece um pouquinho da história, da mitologia do mundo grego antigo pagão, sabe que Zeus é o deus principal. Aliás, uma divindade meio assim, vamos dizer, bastante irada, que ficava lá no alto do Monte Olimpo, inclusive atirando o raio nas pessoas, era considerado, vamos dizer, a referência maior dos diversos deuses do antigo paganismo grego. E quando eles olharam para Barnabé, sem ter referência, eles olharam Paulo e falaram olha, Paulo ele é Hermes, ele é Mercúrio, mas, olha o Barnabé, esse cara deve ser Zeus que chegou entre nós. Sabe que coisa impressionante? E aí, isso quebra a gente. Porque a gente tem costume de fazer estereótipos das pessoas, se a pessoa é bondosa, então ela não vai ser firme, se a pessoa gosta de doutrina, então ela não vai ter um bom coração, se a pessoa se preocupa com os necessitados, então ela não vai estudar teologia, olha que coisa. Barnabé cheio do espírito, Barnabé generoso, Barnabé consolação e encorajamento é com ele mesmo, Barnabé faz o discipulado de Paulo e tem uma postura com impacto tal que quando os pagãos da região da Licaônia olham para ele e falam nossa, esse aí se for uma divindade deve ser a divindade principal. E aí a gente vai ver que coisa impressionante, Barnabé foi portanto na sua caminhada a pessoa chave na vida de Paulo com resultados incríveis impressionantes. Por que isso é tão relevante para nós para a nossa vida? Porque sem uma visão de corpo sem um entendimento da ação de Deus no seu reino a gente corre o risco de desvalorizar o que Deus colocou na minha vida. você talvez preste atenção olha se eu fosse isso se eu fosse aquilo sem entender que a sua característica que o seu dom que o caminho do espírito na sua vida na sua particularidade certamente vão fazer toda a diferença. Eu nunca encontrei toda a minha vida alguém dizendo tipo ah meu sonho como cristão é ser um Barnabé não eu já vi gente falando eu queria ser como Davi eu queria ser como Moisés eu queria ser como Maria eu queria ser como apóstolo Paulo eu queria ser como Pedro você já reparou isso? Não é interessante? Agora veja só não existe Paulo sem Barnabé não existe Moisés sem Arão não existe Davi sem Samuel Jessé não existe nada que funcione a partir de nós mesmos e da nossa força e do nosso conceito de relevância e de importância maior portanto o que a gente vai perceber? que desdobramentos impressionantes que coisa extraordinária e eu lembrando disso queria reforçar que talvez a pessoa de maior sensibilidade grande que eu encontrei na minha vida em relação a separar a verdade do erro a fazer distinção a ter uma 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 espécie de feeling diferenciado assim para perceber quando o ensino não tem conexão com o evangelho foi uma pessoa de formação educacional mínima que eu conheci numa região periférica de uma grande cidade do Brasil e quando todo mundo achava que uma certa pessoa parecia estar ensinando corretamente e a pessoa disse olha alguma coisa está estranha desse ensino e no final só ela tinha razão e olha o resultado do trabalho de Deus na vida de Paulo e Barnabé na sua caminhada o que a gente vai ver? eles chegam em Atos 13 lá na ilha de Chipre verso 7 diante diz que lá estava um mágico que era assessor do proconso Sérgio Paulo o proconso sendo homem culto mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus e mais adiante nós vemos que quando Paulo e Barnabé estavam saindo na sinagoga o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte o que é que a gente descobre aqui que coisa impressionante mundo romano intolerância contra a fé cristã perseguição vida difícil a coisa complicada as coisas cada vez mais difíceis para os judeus e para os primeiros cristãos e o que vai acontecer pela primeira vez uma autoridade romana uma pessoa uma pessoa de expressão governador o líder maior romano da ilha de Chipre que aliás em 1877 em Pafos a arqueologia encontrou uma referência ao famoso Sérgio Paulo e veja só juntamente com Paulo Barnabé eles serão os primeiros ali a evangelizar alguém de referência especial da liderança política romana para levá-lo ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus ou seja Barnabé ele multiplicou o seu dom aí fez essa transição extraordinária do crescimento do reino por isso a palavra de Deus vai a sua vida ao seu coração que talvez você possa pensar mas peraí eu não sou uma referência extraordinária nacional ou mundial como alguém diz eu não sou nenhum Billy Graham será que realmente o que Deus faz na minha vida faz alguma diferença então hoje para que você não pense que no caminho da missão a gente possa dar marcha a ré é hora de aprender com Barnabé porque aquilo que parece menos importante menos significativo ou sendo talvez um dom uma capacidade que não parece ser a mais importante a gente vai ver que Deus faz coisas extraordinárias que levam o reino adiante Deus abençoe a sua vida Deus abençoe o seu coração abençoe-nos na nossa caminhada na fé e lembre-se quem aprende com Barnabé não dá majai as o reino o reino a o reino o reino a o reino E aí E aí Ler a escritura não é tarefa dura. Você é convidado a acompanhar a IBNU na leitura anual da Bíblia. Tudo devidamente dividido para esse ano, que é um ano biscesso de 366 dias. Agora, você talvez já tentou ler a Bíblia e encontrou dificuldade. Por quê? Porque você vai lendo na sequência que aparece no texto e depois a coisa vai ficando difícil. Para fazer uma leitura com maior proveito, a gente fez uma divisão diferente da leitura bíblica. Por quê? Por exemplo, se você vai ver, a gente vai ler Gênesis e Êxodo e depois vai ler Romanos. Mas por que faz isso? Porque Romanos vai exatamente discutir o que significava a lei, o que significou o que Deus fez com Abraão, para apresentar a devida compreensão do que você leu lá atrás. Então, você lê Gênesis e Êxodo e opa, agora você lê Romanos que se encaixa adequadamente em termos de ensino que foi dito lá. Aí você volta, até porque a leitura fica mais interessante, emocionante, você volta agora para Levítico. E você sabe que no Novo Testamento tem um livro que praticamente está comentando Levítico, que é Hebreus. Por isso, você vai para Levítico e depois para Hebreus, ou seja, uma leitura pensada para quem quer ler aprendendo. Então, acompanhe a gente nessa sequência e lembre-se que leitura da Escritura não é tarefa dura. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Olha, eu venho aqui para trazer três grandes novidades ou três grandes eventos muito especiais que a gente quer convidar você para você participar com a gente. O primeiro deles, gente, esse está imperdível. Dia 18 de fevereiro, às duas da tarde, lá no Espaço IBNU, nós vamos ter mais uma edição do Integri Games. Essa tarde animada, de comunhão, de conhecer novas pessoas e de se integrar com as pessoas, vai acontecer de novo. Dia 18 agora de fevereiro. E é por isso que você precisa se inscrever. Gente, não vem só você, não. Traz toda a família, traz amigos, traz a galera, porque o evento é gratuito. E nós vamos ter a parceria, de novo, da Bestmark com novos jogos, inclusive lançamentos muito especiais para esse evento. Então, não fique de fora. Vem para participar, porque vai ser muito bom mesmo ter você. Agora, eu falei que eram três. Então, já pega aí a agenda, coloca aí. Se está com o celular, pega um papel e caneta para continuar anotando. Porque no dia 24 de fevereiro, haverá um evento em parceria do Integri Jovens e dos Adolescentes. Onde nós vamos passar um sábado aqui na Baixada Santista, na praia. De manhã vamos à praia, vamos brincar um pouco, vamos ter um tempo de esportes, de brincadeiras, de estar juntos. À tarde, numa casa, com um lugarzinho para a gente assar alguma coisa, uma piscina. Vai ser muito especial. Então, dia 24 de fevereiro, anota aí para você vir com a gente. E também é para vir com todo mundo, com a família, para a gente ter um dia muito gostoso juntos. E, por fim, o Ministério Integri, no dia 2 de março, que é o primeiro sábado de março, está trazendo o André Daniel Reink, autor de vários livros, como Os Outros da Bíblia, Aqueles e a Bíblia, Nós e a Bíblia. E ele vai trazer uma palestra, um estudo muito especial para a gente, no dia 2 de março, às 19h, no Espaço Iberiú. Esse evento, também gratuito, é para você trazer bastante gente. Você que gosta de estudar a Bíblia, gosta de conhecer um pouco sobre essa questão que envolve toda a parte de cultura, toda a parte de geografia, o conhecimento dos povos vizinhos de Israel, qual foi a influência deles no povo de Israel, como é que foi toda essa história que aconteceu no Antigo Testamento. E como nós, ao entendê-la, conseguimos ler melhor e entender melhor as Escrituras, então é para você esse evento, também gratuito. Vem com a gente, tem muita coisa boa. Eu queria conversar com vocês agora sobre o quanto o ensino tem me ajudado a compreender melhor a Bíblia, textos específicos e o quanto as aulas semanais têm contribuído para que eu consiga compreender melhor o que o texto diz, o contexto. Quando a gente participa do chat ao vivo, a gente tem oportunidade de fazer perguntas a respeito de coisas que não ficaram bem esclarecidas. Então eu convido você a participar semanalmente das aulas, do ensino da IBNU. Isso tem contribuído muito para o meu crescimento e para a compreensão do texto Bíblia. Está aí a importância da gente aprender e se aprofundar na palavra, porque isso vai servir de fundamento para a gente viver a nossa vida. Então agora que você precisa ficar ligado no ensino da IBNU, as quartas e quintas-feiras, às 19 horas, nós vamos ter dois cursos muito, muito especiais. Uma vai ser sobre as cartas pastorais. A gente vai entender um pouquinho mais como a gente tem que viver a nossa vida. Não só para os pastores, mas para os líderes, para as pessoas que estão na comunidade, de alguma forma, envolvidas. A nossa vida cristã, como é que a gente precisa levar. E o livro de Eclesiastes é muito especial, porque a gente descobre o sentido da vida. Como é que a gente precisa, talvez, quebrar os nossos paradigmas. As coisas que a gente acha tão importantes na nossa vida podem estar equivocadas. Então vamos realinhar tudo isso. Vem para o ensino da IBNU. Bom, se você chegou há pouco tempo na nossa comunidade, na IBNU, e gostaria de fazer parte da vida da igreja, ou conhecer um pouco mais a IBNU, nós convidamos você a fazer parte dos geeks de novos membros da nossa igreja. A gente tem geeks que acontecem em vários dias da semana, e por isso a gente pede para você entrar em contato com a conexão da IBNU, que ela poderá encaminhar você para um dos geeks que melhor se encaixe nos seus horários e a sua realidade. Nesses geeks a gente tem a importante missão de integrá-lo à nossa igreja, de também poder conhecer você melhor e de poder explicar um pouco daquilo que são as nossas convicções, o que nós pensamos sobre Deus, sobre a salvação, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo. E muitas pessoas, então, têm a oportunidade de poder se aprofundar um pouco mais naquilo que é a visão da IBNU sobre o reino e sobre a teologia. Você é nosso convidado, nossa convidada a fazer parte dos novos membros da IBNU. Que maravilha foi participar dessa celebração. Ouvir a Palavra de Deus, ser confrontado por ela, e colocar em prática é o nosso objetivo agora para você. Que você consiga colocar em prática tudo aquilo que Deus falou ao seu coração durante esta manhã. E também, não só a oração, mas o momento de intercessão, que a sua vida durante a semana possa ser esse momento de interceder, de colocar as questões diante de Deus, de você conversar com o Pai. Claro, de gratidão também, que você possa ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. E depois de aproveitarmos tudo isso que pudemos aproveitar nessa manhã, eu quero convidar você também a agora compartilhar tudo isso. Pega o link do YouTube aqui agora, compartilha nos seus grupos, compartilha nas suas redes sociais também, porque eu tenho certeza que mais pessoas vão ser abençoadas pela mesma mensagem, por tudo aquilo que você ouviu agora. E não esquece, a IBNU tem lançado, principalmente aqui no canal do YouTube nosso, quase todos os dias algum material. Então nós temos terça-feira as lives, quarta e quinta-feira ensino, nós temos sábado o vídeo do Ministério Integre, Ministério de Jovens, tem a semana inteira conteúdo para abençoar a sua vida. Então siga a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e compartilhe o nosso conteúdo. Deus te abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não fica bem a gente passar bem o outro Eucaristia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, Vem de um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome, Barnabé, natural de Chifre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e perdoço, cheio de fervor e fé, Homem de Deus, e quando o salvo com o rei Deus e a Cristo lhe faltou amigos. Alguém que fosse companheiro, fonte de consul e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome, Barnabé, natural de Chifre, Também chamado de José das Consolações. Homem bom e perdoço, cheio de fervor e fé, Homem de Deus. E quando a igreja se espalhou pra todo canto que havia, Por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia. Precisando de um pastor de almas, Mesmo de um pastor de homens, Foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome, Barnabé, natural de Chifre, Também chamado de José das Consolações. Homem bom e perdoço, cheio de fervor e fé, Homem de Deus. Era seu nome, Barnabé, natural de Chifre, Também chamado de José das Consolações. Homem bom e perdoço, cheio de fervor e fé, Homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. Legenda Adriana Zanotto